Olá pessoal, estamos ao vivo no nosso Faces da Poesia, edição de número 70. Que bacana, hoje tivemos um refresco com a chuvinha em Brasília, aqui na minha região choveu até bem, mas já passou infelizmente, o calor voltou e eu estou com o ventilador ligado, imagino que vocês também. Mas que bom, que venha pra ficar a chuva, ela é muito bem-vinda nessa secura, nesse clima desértico de nosso planalto central, de nossa Brasília. Então, como é que está chegando o áudio pra vocês, dê um retorno por gentileza pessoal, eu estou em duas telas acompanhando. Eu estou em duas telas aqui com vocês, faces da poesia no ar, de face em facebook com vocês, ao vivo a cores e com muita poesia, com muita disposição pra gente enfrentar toda essa situação aí, que está posta, esses desafios, né, com sorriso no rosto, com suor no rosto, mas com alegria sempre, na verdade. Então, meus amigos, muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, Faces da Poesia no ar, edição 70. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou tocando a vinheta. Lá, DJ! Lá, DJ! Lá, DJ! Lá, DJ! Lá, DJ! Lá, DJ! É isso aí, pessoal, Faces da Poesia no ar, vamos chegando, o café está servido. Não reparem que eu sou movido a café, não existe Petro Costa sem cafeína na veia e poesia, né? É isso aí. Então, pessoal, vamos começar o nosso Faces da Poesia, nossas boas-vindas a todos e a todas. Edição 70, vamos começar com o poema de minha autoria, que eu ainda não recitei para vocês, aqui no nosso programa. O tempo do ser. A linguagem é a minha morada, o universo inteiro na antessala. Não há grades instaladas nas janelas. A moldura dos instantes me encerra. Não sou definível por dogmas, pois sou cultura e sou história. O verão não sorri em toda estação. Há invernos, espasmos e contrição. As horas oscilam em seus humores. O sol a acender e esconder rumores. Escrito em círculos hermenêuticos, rabisco meus desenhos imperfeitos. Criança atenta aos rumos da vida, aventuras e desventuras fugidias. O mar bravio é que me atravessa. Na torrente das palavras incertas, existo no tempo de sentir e ser. Sou um discípulo de Heidegger. É isso aí pessoal, começando o nosso Faces da Poesia. E hoje, uma data importante, é o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. 21 de setembro. Olha aí que interessante. Agora a gente, continuando o nosso Faces da Poesia, eu vou recitar mais um poema de minha autoria. Esse poema, ele está participando do 5º Festival de Poesia de Lisboa. E é bem propício para essa temática. Porque o 5º FPL, ele é sobre a poesia como afirmação da nossa existência. A poesia como re-existência. Então, o poema e a sua abordagem é bastante propícia para a data de hoje. Que é a luta nacional das pessoas com deficiência. Nossas boas-vindas a todos que nos acompanham. Eu estou tentando acompanhar aqui em duas telas. Não está aparecendo para mim direito. Não está aparecendo aqui. Para a gente cumprimentar. Já encontrei a Flora Benítez. Andresa. Bacana. Ótimo. Nossas boas-vindas, queridas amigas amantes da poesia. Então, eu vou recitar para vocês o poema Pulsões. Na mármore fria, faz-se esculpido o silêncio, o medo que atiça o espírito de quem o renega, o mistério que eclode no burburinho do vento, o espelho que não mais reflete sorrisos e quimeras, Um salto para o mistério da transcendência, uma dor inaudita que se pretende aniquilar. Como ser herói em uma vida iníqua, bandida, há montes que parecemos inaptos a escalar. Se o mundo não sorrir para ti, insistas sem receio. És um metal precioso. Tudo vale como polimento. As imperfeições deles serão corrigidas pela ação do tempo. Sirvas a porção de eros, frutos vindos do firmamento, semeados pela mudança e acolhimento de ti mesmo. Libertes o demônio oculto e não matarás o teu templo. Esse é um poema, pulsões, um poema para autoaceitação, autoamor, um poema como libelo contra toda sorte de preconceitos, toda sorte de desamor, próprio e alheio, não importa, precisamos de amor. Amor é a solução. Para muitos dos nossos conflitos sociais, dos nossos abismos sociais, o amor. É a ponte que nos liga um ao outro. É a ponte que há de salvar a humanidade. Nesses grandes precipícios que nos encontramos. De degradações, de violências contra a nossa dignidade. É isso, meus caros, então essa foi a abertura singelíssima do nosso Faces da Poesia de hoje, edição 70. Flávio Chuchu, muitíssimo bem-vindo, uma honra imensa, o carinho da sua audiência. Então eu recitei dois poemas para a gente fazer a abertura do nosso Faces da Poesia de hoje. E vamos continuar, recitamos o tempo do ser, de minha autoria e pulsões também de minha autoria, pulsões para enaltecer, para exaltar essa data, a importância que é a luta das pessoas com deficiência. Aliêmonos a essa luta, vamos nos juntar nessa caminhada. Viva o amor, viva a poesia, muito bem-vinda, Maria Félix Fontelli. Uma honra também a sua presença por aqui no nosso Faces da Poesia, nosso encontro virtual, nosso encontro às segundas-feiras aqui no Facebook. E vamos seguir, a poesia não para, e agora eu vou falar um pouquinho do nosso homenageado, um de nossos homenageados de hoje, vamos falar um pouquinho sobre ele. Escritor, editor, diretor, ator, produtor cultural, foi o vencedor do Prêmio Jabuti na sua edição de número 60 da Câmara Brasileira do Livro de 2018, nas categorias Livro do Ano e Poesia com sua obra independente, A Cidade. Em Vajota, Ceará, cidade onde sempre viveu, fundou a Companhia Teatral Criando Arte e Atividades desde 2006, onde pratica as funções de ator, diretor, dramaturgo, além de produtor cultural da Casa de Arte Criar. Graduado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, tem obras publicadas em jornais, revistas e antologias no Brasil e Portugal e mais de 10 textos encenados no teatro. Entre 2009 e 2016, administrou o blog Improvisos, foi membro fundador do grupo literário Pescaria, com atividades de 2013 a 2016, onde editou e diagramou o jornal Pescaria e Antologia, o Cambo. Algumas obras, Sortimento, 2012, Conto a Conto, 2013, de Contas e Crônicas, Versos Pingados, 2014, a obra laureada com o Prêmio Jabuti, de edição número 60, A Cidade, em 2017, Passei pelas Rúas de Mim e de Outros, em 2018, Tantos Nós, 2020, Ele, 2020. E, então, estamos falando, deixa eu só tirar da proteção de tela aqui do Kindle, né, pronto, para mostrar para vocês a obra-prima que vamos homenagear, e o seu autor, né, ele, obra recentíssima, lançada, né, há pouca semana, se não me engano, pelo Maílson Furtado, tá, edição independente do autor, ele, de Maílson Furtado. Nossas boas-vindas também a Juliana Inhaz, né, grande autor, está conosco na antologia que organizo, junto com Charlan Fialho, né, editora versejar, na antologia, em tributo a Fernando Pessoa, a Dorque da Vera Sente, muito bem-vinda, Juliana Inhaz, todos e todas que nos assistem, né, o café está servido e agora é o momento dos quitutos poéticos. E o café, companheiros inseparáveis. Então, vamos lá. Então, eu vou recitar para vocês o poema constante na obra de Maílson, né, Ao Menino. Ele foi criança, há tempos. Sei, pelos álbuns de retrato, que certo dia vi. Não me lembro mais. Ele, talvez. Outra vez foi jovem, embora sem fotos, para lembrar. Foi para a escola, graduou-se para a vida, e jovem, nunca mais. Poema curto, poema forte, né, bem ao estilo do autor. É uma honra estar apresentando ele, mais uma vez aqui, na programação do Faces da Poesia. Olha que surpresa agradabilíssima. Marcos Fabrício, muito obrigado pelas palavras afáveis, pelas palavras sempre incentivadoras, né, sempre balsâmicas, meu querido. muito bem-vindo, né, que possamos repartir o pão da poesia cada vez mais, né, num mundo carente de tantas coisas, especialmente de cultura, né, cultura tão aviltada, especialmente no nosso país, né, no contexto presente. Mas, façamos a nossa parte, semeemos, né, semeemos os livros, as obras, os poetas, né, e todo esse pensamento, né, que nos vincula de fraternidade, solidariedade, né. É isso aí. Muito obrigado aí pela presença do professor, o grande poeta, Marcos Fabrício. E prosseguimos, Verônica Moreira, muito boa noite, querida. Salve! Salve! Ótima! Seja muito bem-vinda! Prosseguindo, então, meus amigos, no nosso Faces à Poesia, eu quero agora falar dessa querida autora que nasceu em Pammeri, Goiás, publicou os livros de poesia Sindicato de Estudantes, edição da autora, 1986, Solares, pela Briquebrac, 88, Paleolírica, pela Alô Comunicação e Gazeta Mercantil, 2000, e o relato Coikva, Um Buraco no Céu, editora UNB 98. Ela é uma grande poeta, escritora, estudiosa, com profundidade da literatura e vive em Brasília. Eu apresento a vocês, vou falar um pouquinho bem sucintamente da obra, vou falar bem pouquinho aqui, palavras do José Carlos Capinã, de Salvador. Gosto muito, bonito, tudo bonito, delicado, sutil, sensível e belo. Vou reler, reler, até achar que poderia dizer alguma coisa que fosse útil aos teus poemas. Poesia cansada não presto, os pássaros já estão cantando, o sol vai clarear a varanda, a madrugada anda vagarosa para ser manhã. Que ser presto útil, chegar antes de tua pressa, mas me resta ainda um deserto a desvendar. E tenho que permitir ao ócio que me cobre o trato amigo, mas negócio que fiz comigo de sempre evitar o fim cujo começo ainda estou por experimentar. Angélica Tovagazinho Tentando te decifrar Palavras do José Carlos Capinã Angélica Torres Lima O poema quer ser útil Essa obra foi contemplada pelo FAC Contemplada pelo FAC Muito interessante Amantes da Poesia eu recomendo com ênfase publicada pela LG Editor em 2005 e foi contemplada no Fundo de Apoio à Cultura Então eu vou recitar para vocês muito desonjeado por estar apresentando essa obra aqui na programação do FAC da Poesia e recito a vocês o poema Amanhã Amanhã chega Acendendo luzes no quintal As árvores exposam para o quadro digital com seus verdes menta e marrons café mostarda magenta e as rosáceas os ciprestes os bambus O Criador O Criador ordena o eco em plenitude E o Silêncio e o Silêncio traz o burburino das ruas da infância e sua voz melodiosa d'água 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 sinos bichos versos folhas ventos risos prosas A vida então se ajeita livre das dores nas costas dos receios sombrios das insônias teimosas ainda que por poucas horas Amanhã de Angélica Torres Lima e que possamos a cada manhã desfrutar de poemas tão lindos que alimentam a nossa mente a nossa alma Amanhã de Angélica Torres Lima dessa obra especialíssima O Poema Quer Ser Útil E há quem diga que a poesia é inútil Mas aí é tema para uma grande palestra um seminário talvez até foi objeto de um debate muito interessante nos Três Mão Amados Eu não assisti em tempo real assisti depois muito bom com a participação da Angélica Torres Lima Excelente o debate dos Três Mão Amados teve a participação na altura e aqui inaugurando a sua obra no Facisar Poesia Opa teve uma tremendeira aqui na webcam é que é muita emoção emoção demais tá certo poesia é isso ela traz as emoções à tona bom pessoal E continuando faces da poesia de hoje eu tenho o prazer inestimável de trazer novamente um integrante da Academia Cruzeirense de Letras para a sua apreciação com poemas belíssimos de elevada inspiração escreve com grandeza de alma um poeta muito admirado com naturalidade eu sou admirador confesso do seu trabalho e vamos falar um pouquinho dele poeta dramaturgo malenhense radicado em Brasília desde os 10 anos estreou na literatura em 83 com As Latitudes do Sonho em 88 publicou O Incêndio dos Passos em 92 A Canção da Manhã Acesa em Teus Olhos todos de poesia presente na vida cultural e política da cidade ao lado de outros poetas escritores e jornalistas editou as revistas de cultura Avagas e Gula e foi um dos organizadores e co-editor do jornal Brasileia Desencantada Domingos Pereira Neto são um dos maiores poetas vivos não digo de Brasil eu digo do Brasil do mundo um poeta maravilhoso quem não conhece por favor não perca o seu tempo não perca o seu tempo conheça já Domingos Pereira Neto Pereira Neto né Domingos Pereira Neto é ele e vamos então recitar emboscada do meu amigo querido confrade Domingos Pereira Neto quando me disseste para ter cuidado que teu coração era um campo minado desativei as minas acariciei as ruínas demarquei meus passos com fios com fios de lã eu só não sabia que havia ainda havia uma ogiva escondida no teu sutiã emboscada Domingos Pereira Neto grande domingo saudade do nosso convívio né realmente um amigo querido incentivador da literatura das artes participando sempre do saraus da academia cruzeirense do celeiro literário brasiliense né e uma pessoa com uma profunda sabedoria de vida sempre com ombro amigo para nos acalentar né um grande abraço um fraterno abraço ao Domingos Pereira Neto grande poeta né nossas boas-vindas ao Ailton Primo querido escritor nossas boas-vindas muito bem-vindo nosso Faces da Poesia e vamos na sequência do nosso Faces da Poesia temos mais um homenageado para quem o seu amigo vai tirar o chapéu quem será quem será o nosso próximo homenageado voltando ao Faces da Poesia voltando com a sua maravilhosa obra sua primorosa obra literária aqui no Faces da Poesia Mato Grossense né falamos já de um Mato Grossense falando de outro agora Mato Grossense radicado em Brasília poeta escritor revisor de texto servidor público estudou direito e filosofia com pós-graduação em língua portuguesa conquistou vários prêmios literários com textos publicados nas revistas eletrônicas Zundi Mala Margem Germina Musahara Literatura e Fechadura e Semisdat entre outras publicou os livros Humanos Contos Águas de Clausura Poesia vencedor do décimo prêmio literário Azabessa pela Escortete em 2012 organizou antologia respeitável público histórias de circo e outras tragédias pela Penalux em 2015 participou da coletânea Horas Partidas Contos Penalux 2017 e da plaquete Tanto Mar Sem Céu Poesia no editor 2017 com autor do CD Anand Rao Música Poema de Adelson Agues edição dos autores 2013 é isso aí uma sucinta abordagem do trabalho do perfil do nosso homenageado Nas palavras de Cláudio Daniel poeta e crítico literário o nosso poeta é um rigoroso artífice da palavra atento à depuração do verso e à busca da expressão precisa ao mesmo tempo testemunha perplexa de nossa triste época que faz questão de inventariar a insânia então só só pra vocês perceberem um pouquinho de quem estamos falando desse autor que merece ter o seu trabalho conhecido divulgado lido e relido Edelson Agues Palavras para Estrangular Silêncios Editora Patuá o Edelson Agues Elisa Antunes nossas boas-vindas Elisa Antunes grande abraço poeta muito querido muito prestigiado e tem a nossa genuína admiração é uma honra ter a sua audiência aqui é isso aí pessoal faces da poesia com Edelson Agues agora esse é o nosso homenageado palavras para estrangular silêncios gente essa obra maravilhosa para quem gosta de poesia para quem gosta de cultura e conhecimento literatura filosofia está aqui uma indicação sem titubear para constar não é na estante na estante na cabeceira na estante não para não pegar poeira é na cabeceira para estar sempre lendo ao acordar durante o dia antes de dormir está aqui uma excelente companhia está certo é isso aí todas as obras aqui indicadas são obras que eu recomendo sem a menor hesitação para os apreciadores da arte poética podem adquirir para conhecer a poesia para aprender a linguagem poética toda a sua sutileza a sua ambivalência a sua criatividade na associação entre as palavras o uso o manejo das metáforas são obras excelentes são obras exemplares para quem gosta de poesia quer compreender mais se aperfeiçoar nessa arte está certo então eu vou recitar para vocês do Ederson Naggs o osso ou melhor do osso poeta do amor muito bem-vindo também nossas boas-vindas a todos que nos acompanham do osso o que está no osso é muito mais do que o que está na alma o que está no osso é mineral carbono arquitetura fóssil não é só tutano é a vida mesma em seu eixo físico por dentro sustendo o que não se mostra em instância falsa só o osso é vero em sua substância de dura seca vida o de dentro do osso mostra-se inquieto em fratura exposta o que se oculta é a face externa de imagem líquida o osso é real como a essência do que o circunda já a alma em si é fluida evanescente e se dilui no átimo do osso de edelson nagues e essas foram as homenagens de hoje além dos poemas autorais no início nós tivemos nós tivemos Maílson Furtado Maílson Furtado ele de Maílson Furtado edição do autor o poema quer ser útil de Angélica Torres Lima o tato das retinas do meu confrade Domingo Pereiras Neto da Academia Cruzeirense de Letras e finalizamos com Edelson Nagues palavras para estrangular silêncios candidato forte olha tem intuição minha intuição que é um candidato fortíssimo para o atual Jabuti anotem anotem fiquem ligados fiquem ligados quem sabe né candidato forte para o atual prêmio Jabuti tá certo é isso meus amigos e minhas amigas como eu não canso de dizer é uma honra estar com vocês aqui e não só para os nossos homenageados poetas que a gente apresenta aqui com muito carinho as suas publicações mas para vocês eu também tira meu chapéu é isso aí bom humor segundou segundou mas não precisamos ficar de cara fechada vamos ter uma ótima semana todos nós a poesia salva tá certo obrigado gente mil corações milhões de curtidas para todos vocês uma ótima semana muita força muita calma muita paciência lembre-se tudo passa inclusive o coronavírus vai passar tá bom um abraço a todos se cuidem tá certo responsabilidade consciência um abraço a todos a todas gosto demais desse momento que temos juntos muito obrigado e até quinta-feira nos encontraremos no Desnudando o Escritor da Nilva Souza olha o momento publicidade Instagram sinta minha poesia 21 horas serei entrevistado pela Nilva Souza uma queridíssima amiga competentíssima poeta escritora cronista ela é tudo em uma uma pessoa maravilhosa produtora cultural e vai me conceder essa oportunidade generosíssima de falar um pouquinho do meu trabalho da antologia que coordeno atualmente com o Charlam Fialho e de outras cositas más e vamos tirar da gaveta uns poeminhas sensuais com certeza também tá certo 21 horas no Sinta a Minha Poesia Desnudando o Escritor serei entrevistado pela Nilva Souza lá no Instagram tá certo e sexta o nosso contributo à imortalidade às 11 horas Obrigado gente e até mais Valeu Valeu Sênia Obrigado pela audiência querida Obrigado Fernando Camargos também pela audiência E a gente encerra com o nosso vinheta Valeu gente Poesia pra todos nós sempre E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti